Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje aí para trazer dia de sorte 420 e já deixar as dicas para o 421. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, hein? E vamos lá para o nosso vídeo, não esquece aí de deixar o like que é muito importante, pessoal. Ajuda demais e vamos lá ir para a nossa análise e ver o que aconteceu na dia de sorte. Muita gratidão você que tem comentado nos vídeos e vamos lá para a nossa planilha, hein? Partiu! Planilha na tela, pessoal, olha só. Já coloquei o resultado aqui do 420 na minha matriz. Vou vir aqui no nosso painel de análise e vamos ver as dezenas sorteadas desse sorteio, né? Então, dezena 1, 5, 10, 10, não, 9, 10, 14, 16 e 25. Olha só esse desenhinho aqui que fez, pessoal. Fez uma cruz aqui bem no meio da cartela, hein? Dezenas repetidas, dezena 10. E vamos lá, ausentes. Coluna 2, coluna 3, coluna 7, coluna 8. O total aí de 4 colunas vazias nesse sorteio. E indicadores, vamos lá, ó. 3 pares, 4 empresas, 1 primo e 2 fibonates. Lembrando que essas indicadoras estão aqui em cima caso você precise visualizar quais são eles, tá certo? Então, aqui tem os indicadores aqui em cima pra ninguém se perder. É, vamos lá aqui pra frequência de dezenas, pessoal. Vamos lá. É, do 1 ao 10 a gente tem a dezena 5 que não aparece a 13 concursos. E a dezena 6 que não aparece a 7. E as duas aí que mais estão atrasadas do 1 ao 20. A gente tem a dezena 5 que está a 14 concursos sem aparecer, pessoal. Dezena 18 que está a 10 concursos sem aparecer. Tem a dezena 12 também que está a 7 concursos sem aparecer, hein? Então, a gente tem 3 dezenas em potencial nessa linha, né? Com uma alta média de atrasos, né? A alta média de atrasos. Do 21 ao 30 a gente tem o quê? A gente tem a dezena 22 que não aparece a 7 concursos. Temos a dezena 28 que não aparece a 6 concursos. Tem a dezena 29 também? Posso considerar? Pode sim. E tá 5 concursos sem aparecer. Então, essas são as dezenas aí que estão em maior atraso. E maior repetição tem a dezena 10 que veio pela segunda vez seguida. Aí já me alegra muito, pessoal, que eu já tenho essa dezena aqui, ó, pra falha, hein? Uma boa opção pra falha. E vamos lá pro padrão, né? Padrão a linha. Qual que veio? Padrão de linha aqui veio 4, 2, 1, 0. Padrão intermediário aí da dia de sorte, 4, 2, 1, 0. Bacana. Saiu dos padrões fracos, né? O 3, 2, 1, 1. E também não veio um padrão forte como tava vindo nos anteriores. Veio um padrão intermediário, pessoal. Então, bacana essa parte. Vimos bastante coisas aqui. Vamos falar um pouquinho de estatísticas também. Então, essa parte estatística, a gente vê aqui, ó, 3 pares, 4 ímpios, faixa verde. Uma repetida faixa verde. Nesse concurso veio um primo. Tá aqui, ó, um primo faixa amarela. Mas tivemos também 2 fibonates faixa verde. Então, praticamente, quase tudo no verdinho, hein? Por isso eu sempre falo, pessoal, foque seus jogos nas faixas verdes. Logicamente, se vir a ficar algum jogo com a faixa amarela, mantém, né? Ultimamente, os nossos bolões aqui que a gente tem feito na dia de sorte. Lembrando que a gente tem bolão em todo concurso da dia de sorte com cotas a 20 reais, pessoal. Só chamar a gente no WhatsApp pra tá participando. Lá nos nossos jogos, eu deixo faixas amarelas. Mas, às vezes, eu deixo até uma faixa vermelha, assim. Mas como assim, Renan? Você fala que não recomenda faixa vermelha, mas joga. Mas é um joguinho ou outro, pessoal. Um joguinho ou outro por causa da quantidade, né? A gente tá aqui, tá em todos os parâmetros da dia de sorte, né? Mas eu não deixo nada muito além. Não coloco um jogo, tipo, com cinco repetidas. Não deixo um jogo com seis repetidas, seis primos ou seis fibonates. Algo muito além. Eu tento deixar, sim, algum joguinho, um ou dois ou três no máximo ali nos... Das dezenas de jogos que a gente faz. No máximo, três, quatro, cinco. Pra tá em campo também, vai que acontece. Vai que é esse jogo que a gente pega os sete pontos. Mas se você vai fazer um ou dois jogos, já deixa mais centralizado, né? Mais em faixas amarelas e faixas vermelhas. Dado essa dica, vamos lá por dezenas por posição. Vem o nosso alerta do início recomendado aí, o início 1. E de final veio o final 25. Não tava em nosso radar ali. E eu vou trocar aqui por início 6, pessoal. Cinco ou seis. Tá em alerta aí esses dois começos de jogo. E final 27, 28, pro próximo concurso em alerta. Lembrando que são alertas. Tem o início recomendado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem também final 26, 27, 28, 29, que eu deixo recomendado aqui no canal. Baseado nas dezenas por posição. Certo? Baseado em estatísticas. E vamos lá pra nossa parte de colunas, pessoal. Vamos falar aqui, ó. Coluna 1 não falhou. Coluna 3 falhou. E coluna 9 não falhou. Então, vamos trocar aqui essa coluna 9 pela coluna 10. E lembrando sempre, pessoal, pegue dessas três alertas aqui e troque de 1 a 2. Vai fazer diferença. Tenho certeza que vai fazer total diferença, pessoal. Faz um teste. Não precisa registrar o jogo ou não. Faz só um teste pra ver se você... trocando essas dezenas de alerta aqui, né? Dezena não. Colunas. Ver se faz sentido pra você trocar ou não. Beleza? Depois você me conta aí nos comentários. Vamos lá, então, pra falar de mês da sorte. Veio mês de setembro pela segunda vez seguida. Estamos no ciclo 12 da Dia de Sorte. Tem ainda pra aparecer abril, maio, junho, julho e novembro, dezembro. Então, tem bastante meses ainda pra aparecer. Cinco ao todo. E deixa a opção, né? De escolher livremente o seu mês da sorte. Pra você torcer na hora do sorteio, né? Nada mais gratificante que vir o seu mês favorito, né? Assim como na time mania, você fica super feliz. Tenho certeza que quando vem seu time do coração aqui no mês, vale da mesma forma, pessoal. Eu tenho certeza. Então, mas tem o mês estatístico. Deixo aqui junho e julho e maio também, meses atrasados. Boas opções também. Vamos lá, pra nossas dicas. Vamos colocar o nosso resultado aqui, ó. Vamos lá, ó. Dezena 1, 5, 9, 10, 0, 14, 16 e 25. E olha só, hein, pessoal. Linha de 10 dezenas, a gente já pegou, ó, 4 acertos. Linha de 15, a gente ficou com 5 acertos. E na linha de 18, a gente fez 6 acertos aqui. E a partir da linha de 19 dezenas, saímos da maré, hein? 7 acertos nessa linha, 7 acertos na linha de 20, 7 acertos na linha de 24, hein? Que bacana, hein, pessoal? Finalmente a gente saiu daquelas pontuações baixíssimas que a gente estava tendo. E finalmente pontuamos bem nesse concurso, né? E o que veio a diferença, hein, que eu posso falar aqui foi essa dezena 1, hein? Eu acreditei nesse início e estava certo, hein? Poderia ter excluído a coluna 1 inteira, mas eu acreditei que essa dezena 1 ia vir. E ela começou na 1 e fez total diferença aqui pra gente ter boas pontuações, pessoal. E vamos lá, ó. De fixa, a gente acertou 4, né? Uma boa média aí, fazendo que nossos jogos pontuassem melhores. E veio uma dezena de ciclo, que também era a dezena 1, por isso muita confiança nessa dezena, né? Agora o que sobrou de ciclo ficou, é... Veio a dezena 1 e também a dezena 5 de ciclo, hein? Esqueci na dezena 5. Então só a 15 de ciclo aí pra ver o próximo, os próximos concursos. E a gente vai tá aí torcendo pra que a 15 venha, hein? É assim fechar o ciclo. Bacana, pessoal! Muito feliz com o acerto. Eu gosto muito quando a gente tem boas médias de acertos nas nossas linhas, hein? E eu vou colocar os novos, novas dicas aqui já. E vamos colocar aqui nossas novas dicas, né? Bem estudadas. E com um pouquinho de sorte, né? A gente precisa daquela sorte, né, pessoal? Não pode faltar a sorte pra acertar as dezenas. E vamos dar aquele zoom bacana, pessoal. Respondeu lá que vê pelo celular. E muita gratidão mesmo, pessoal. Então você que tá no celular, ó. Dica de 10 dezenas na tela. Não esquece aí de pausar o vídeo pra tá trocando as dezenas, analisando. Assim você consegue visualizar melhor, porque eu passo rápido aqui, hein, pessoal. Passo rápido. Pegou, pegou. Olha só. Dica de 15 dezenas na tela. Dica de 18 dezenas na tela também. E dica de 19 dezenas na tela. Temos aqui a dica de 20 dezenas na tela. E dica de 24 dezenas na tela. Agora sim, pessoal. Colocando a coluna inteira 1 pra falhar. E a coluna 10 também. Pixas, ó. As novas fixas aqui. 3, 4, 7, 9, 17, 20, 25, 28. Pouca alteração nas nossas linhas, pessoal. E a última de ciclo. A dezena 15. Pode reparar que não tá em todos os nossos jogos. A 15. Uma opção minha, porque pode ser que ela perdure um pouco. É dificilmente o ciclo se fecha tão rápido assim, pessoal. Mas tá lá em algumas na linha especial. Eu deixei a dezena 15. Certo? Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Vou colocar minha cara aí na tela. 1, 2, 3. E... Muita gratidão você ter chegado até aqui. Ó. Gratidão demais, hein? E que análise foi essa, hein? Gostou? Se gostou, deixa o like. Deixa o like que ajuda demais o canal, hein? Eu não sou de pedir muito. Vocês sabem que eu não sou de pedir. Né? Eu quase não peço em quase nenhum dos vídeos. Né? Tirando brincadeiras à parte, eu peço mesmo, pessoal. Ó. Deixa o like e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Jogue com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogue. São por mais 18 anos que nós aqui da Loto Mais Fácil não prometemos mais dinheiro. Mas prometemos sim muito mais oportunidades. Pessoal, até mais. Tchau. Ó minha câmera. Uhul. 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 Obrigado.